E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Diedroy, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Ark Survival Mobile, né? Tá funcionando aqui no meu celular, mas tipo, não tá muito bom não, viu? Estava melhor sem estar gravando, tô ligado. Quando eu comecei a gravar a tela, eu vi que começou a dar umas quedas de GPS, mas tá bom. Tá ensinando aqui, eu tô aprendendo lá o tutorial também. Parece que igualzinho de PC, velho, que massa. Mas sem gravar a tela, roda liso, eu vi aqui agora. Tô segurando, tô correndo daí, viado. A bateria acabando, tá beleza também, né? Vou pegar essa pedra aqui, velho. Double tap and roll. Peguei a pedra. Vou pegar uma pedra. Eu não faço ideia como é que eu jogo isso, né? Lembrando, o meu processador aqui, Ih, olha, é bug. Tô jogando um passo daqui, tá vendo? Collect wood. Passou, beleza. E agora? Vai nada? Lembrando, meu celular aqui, tem 3GB de RAM só. É pouco, né, velho? 3GB de RAM. E um... Um processador Snapdragon 630. Peguei, vai pedra, tá? Eu faço essas pedras, peraí. Construa alguma coisa, será? First time. Collect stone e a de wood. Cadê? Tem que collect stone e cadê? Uma pedra agora, uma madeira. Uma madeira, eu preciso de pedra, eu preciso de alguma ferramenta, vou pegar madeira aí. Então, como é que eu faço? 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 Puta merda. Que que foi isso? Banana tree. Se viram? Soca o bagulho. Acaba com a sua vinda, seu trouxa. Ah, que barça. Ele corta. Ah, pô. O cara é forte, então, rapaz. E agora? Craft. Ele mexeu no braço dele. Ele me inventaram. Equipe. Use. Não, sim. É user. Aí, tá bem voado, tá vendo? Ai, que bosta. Desgrave. Tá meio zoado. Bagacinha. Ainda não tá, é, acabou de lançar, né? Lançamento, né? Ainda não está totalmente desenvolvido para... Creio que... Isso aqui é pegar pedra, né? Tá ligado. Batei aqui também, né? Caputou. Delisou essa hora aqui. Não, não tem golzinho de PC, velho. Eu instalei no meu PC, eu joguei... Um pouquinho, né? Eu joguei um pouquinho. Um golzinho, tá ligado? Como assim, velho? Deu um leg no PC. Deu muito leg. Que você é bosta. Bom, pessoal. Então, isso aí. Eu vou parar de gravar aqui agora. Que eu quero ver que você fica rápido. Tá com os gráficos no médio, tá? Não, tá no high. Não explode meu celular. E eu quero ver aqui qual é a velocidade. Sem estar gravando. Por isso que eu quero uma câmera para gravar a tela do celular. Que usar o gravador de tela... Erde muito o celular, sabe? Erde muito a capacidade dele. Já diminuiu. Então, viu? Arco de survival aí, ó. Para vocês aí, ó. Rodando aqui no meu celular. Tá debuída, né? Dá para jogar. Vamos ficar por aqui. Valeu, falou, fui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.